No peão e nas quebradas da favela Acelera no tudão Puxou, cortou as boas Fabolosão Puxou, cortou as boas Fabolosão Pode vir qualquer vez Tem na bota que nóis desenrola O barro de flota Na reta chega perto na curva Nóis entra tuxando ele escapota Nóis desenrola o cabo da beira Chamando uma ordem 27 hearts beat Salve, salve, rapaziada Começando mais um videozão aqui, rapaziada No vídeo de hoje eu tô trazendo esse GTA Motovlog Do PlayTM, rapaziada O crédito desse criador vai tá lá na descrição do vídeo, beleza? O link do canal dele vai tá lá, mano Então, quero ver geral indo lá Se inscrever no canal do Pivete, tá ligado? Porque o Pivete só tá trazendo GTA mostro pra vocês, mano E é o seguinte, mano Deixa o likezão aqui também no vídeo, tá ligado? Já se inscreva também no canal E, mano, disponibilizei aí, ó A opção seja membro, tá ligado, rapaziada? Consegui monetizar o canal aí, mano E passou já algumas propagandas aí, tá ligado? Não sei se esse vídeo monetizou, mano Mas se monetizou, talvez passe uma propaganda pra vocês, beleza? Então é isso aí, ó Seja membro também do canal, rapaziada Tá custando apenas R$1,99 Tem também o de R$4,99 E tem o de R$14,99, beleza, rapaziada? O de R$1,99 Você vai tá podendo comentar emojis, tá ligado? Personalizado daqui do canal E seu nome vai tá com a figurinha do lado, tá ligado? Que é um selo, mano E é o seguinte Você vai tá podendo, rapaziada Baixar GTA aqui por um mês, tá ligado? Tudo link direto Então vale muito a pena você tá ativando o seja membro aí, tá ligado? E é o seguinte Quem ativar o seja membro de R$4,99 Vai tá podendo postar um GTA comigo, beleza? Eu vou tá fazendo GTA junto com a pessoa, mano Não é só eu sozinho, tá ligado? Juntamente com a pessoa Pra postar no canal de vocês, beleza? E o de R$14,99 Você vai ter transmissão ao vivo E todos os outros requisitos atrás, beleza? Que eu citei, velho Então você vai poder comentar emojis, tá ligado? Vai ter figurinha do lado do nome Vai poder fazer um GTA comigo Caso você ativar R$4,99, beleza? Então é isso aí, ó É só você clicar no botão seja membro Que você vai ler lá, rapaziada Os bagulhos tudo certinho, tá ligado? Então é isso aí, ó Se você ainda não deixou o like Já deixa o likezão no vídeo aí Se quiser baixar esse GTA Corre lá nos comentários O primeiro comentário fixado Vai ser o da Luz, beleza? E no primeiro link da descrição do vídeo Vai ter um tutorial ensinando Passo a passo de como instalar esse GTA Como vocês podem ver aí Eu tô com essa skin aqui da tropa do Canadá O GTA tá com gráfico muito lindo aí, rapaziada O Playtime caprichou demais, tá ligado? Ó, tem essa textura aqui na rua, rapaziada Bem basicazona mesmo, tá ligado? Do jeito que eu gosto Também tem essa textura aí, ó Muito bravo, mano Textura não Essa vegetação, tá ligado? E tem uma rua do grau aqui logo do lado, rapaziada Então bora mostrar as skins aqui pra vocês Sem enrolação, mano Ups, sobe, dá o desce, beleza? Vem aqui mudar personagem, ó Na Detroit vai ter essa skin aqui Do cara de gente desde Milão Já protegido do Coronga Tá ligado? Na Mestre vai ter essa aqui, ó Com a camisa da Alemanha A radia na cintura Glocada também Tá ligado? Ó o outro aqui, rapaziada Tudo de máscara, mano Então usa máscara aí também Tá ligado? No bagulho, ó Vai vendo, ó Cê é louco, filho Todo mundo de máscara no bagulho Só esse daqui que tá Pagando de doido, rapaziada Ele e esse aqui também, ó Vai vendo? Só skin malado aí, rapaziada Daquele jeitão, tá ligado? E é isso aí Vamos tá pegando aqui agora Os veículos que tem nesse GTA O primeiro veículo aqui, rapaziada É essa XJ6 Braba, filho Vai vendo Olha o que detalhe que tem na moto, rapaziada E, ó Tem rouco também modificado, rapaziada Cê me cobra demais aí, tá ligado? Pra Se tem rouco ou não Aí fica perguntando nos comentários, mano Só você olhar o vídeo aqui, ó Que eu tô postando o vídeo agora Só assim de fundo, tá ligado? Ó, vai vendo, Fivete Olha Cê dá grau A polícia vai vendo a bota também, rapaziada Olha Olha o rouco da bicha, filho Já caí Rapaziada, já caí, mano Mal começou o vídeo, já caí Vamos vir aqui agora na freeway Vai ter essa Pop 110, ó Olha aqui, rapaziada Tá zero Saiu da ronda agora, meu Pivete Ó, rapaziada Põe em primeira pessoa É muito fácil Você vai tá girando na lógica E trocando de arma, beleza? Caso não for Você sobe na moto Desce E gira na lógica E troca de arma de novo Ou se você preferir Você pode colocar os dois dedos No meio da tela, assim, ó Na cabeça do personagem E arrastar pra fora Dessa forma, beleza? Aí, ó Vamos tá entrando aqui, ó Na moto, ó Ó o ronco Tem que ficar quieto, tá ligado? Porque o bagulho Não dá nem pra ouvir direito Porque as que mostram lá Não gravam a áudio interna, né? Olha Raspando tudo, meu Pivete Toma Acabou de sair da ronda E já quebrei os kits da Pop 100 toda, rapaziada Olha Toma Só grauzinho de ler, ó Ó Trau e corte, Pivete Certo, meu rapaziada Gente, a razão tá de resposta aí, ó Tá com gráfico Lindo demais, rapaziada Vocês tem que ver, mano Vou mostrar pra vocês aí Na metade do vídeo, tá ligado? Ao decorrer do vídeo Tem carro também modificado Nesse GTA, tá ligado? Tinha até esquecido E, rapaziada Me perdoe também a falta de vídeo aí, mano Porque a internet daqui de casa Tá de brincadeira, rapaziada Nem sei o que tem, mano Mas a internet tá ruimzona Tá ligado? Vai vendo aí, ó Roleteira Braba também, ó A traseira da bicha, filho Nem tem Só tem a plaquinha ali, ó Só tem a plaquinha ali Com o eliminador Oxi Só o policial dando um tiro em mim aqui, rapaziada Ô, louco, pivete O tiro do gordinho Vem parar na moto, viado Ó O maluco Deu um tiro aqui Foi parar lá na moto, viado Cê é um monte de dedo, enfim Ó a polícia atrás de mim Fiz porra nenhuma, velho Ó Chama, filho Ó a lombadinha, rapaziada Bota tá puxando um grauzinho aqui nessa lombada Ó Cê é louco Grauzão de responsa, filho Ó o cortão de giro Tá pega, filho A roneteira tá chorando na minha mão, rapaziada Vamos tá trocando de moto aqui, ó Ó, vamos puxar um grauzinho aqui de lombada Também, ó De lomb... Ô, rapaziada De cara aí nada é difícil, hein Mas, ó A bicha é chave demais, rapaziada Toma De favelada, rapaziada Essa aqui tá louco, hein Vai pra aí, ó Toma Ó Se liga, pivete Botou aqui pra dormir, ó Ó Grauzão de lado, filho Só dando uma olhadinha a chave de lado, ó Quem não tá dando pra ver nada A bicha não vai tomar conta de tudo, ó Ó Tu é dor de chama, filho Ó Agora vai dar pro chão uns grauzinho da hora Vai vendo, ó Eita, pivete Mal que ela é muito leve, rapaziada Mas eu vou tentar, ó Aí, já deu errado ali, ó Ó Ó Eita Grau e corte que fala, rapaziada Ó, e toma Mal que ela escorrega muito, rapaziada Que ela é muito levinha, ó Vai vendo Com essa configuração assim, ativada, ó Mas sem saber tocar, ó Ó E a polícia já vai vir na bota, já, ó Toma Eita, rapaziada Se pega, filho Você vai ver o grauzão de chave que eu ia mandar agora Ó Agora Toma Eita, uma blitz aqui, rapaziada Tem blitz que eu nem sabia, ó E pra completar algo lá Eu atropelo o policial, ó Olha Só tocar na chave, pivete Olha Ó, vai vendo Cortou de giro Agora toma Cê é louco, filho Só moto braba que tem na GTA, hein, rapaziada Chama Ó Ó Oi Cê é louco, filho Chama Só quebrou uma chave, ó Ó Só tocadinha de leves Cê é louco, rapaziada Essa aqui tá muito Muito braba, hein, rapaziada Já recomendo vocês baixarem, tá ligado Olha Olha os grauzão que eu tô mandando, filho Só grauzão diferenciado aí, ó Então toma Esse curvão Chama Eita, pivete Ó Ó o corte Quem já vê é nóis, rapaziada Ninguém não, hein Beleza E vamos já mostrar aqui os carros pra vocês, rapaziada Bom, vamos tá arrastando o meio da tela pra baixo aqui, ó Vim aqui mudar de personagem De carro Beleza Passando aqui pro lado esquerdo, rapaziada Bora ver os carros da polícia que tá tendo modificado, ó Ó Tem essa saveira aqui que vocês já viram aí, ó Muito braba Passando aqui pro ladinho já tem o carro da polícia Olha Cê é doido, filho E acho que os outros dois carros, rapaziada Aqui vai ter, ó Acho que vai ser Cadê? Um vai ser aqui, ó No bobcat Vai vendo Aí, ó Essa saveira, o surf aqui, ó Aí, ó E o outro vai ser aqui na Deixa eu ver onde que é Acho que é no blistar aqui, rapaziada Pera aí que eu vou achar Aqui, ó E o outro carro vai ser esse aqui, mano, ó Muito bala, hein, rapaziada Cê é louco, filho GTAzão tá de resposta aí, rapaziada O cara que modificou mandou mandando nesse GTA, tá ligado? Muito, cê é louco Muito leve Tem vários motos aqui modificadas, tá ligado? Os bagulhos muito da hora, rapaziada E pra finalizar o vídeo, mano Vou finalizar aqui com essa vista maravilhosa, tá ligado? E não esqueça, rapaziada Se você quiser ser membro aí do canal, mano Pra tá fortalecendo aí Comprando 1,99, rapaziada Pra ajudar a comprar o pão, tá ligado? Tá ligado, pivete? Só clicar no botão Seja membro aí E fazer as etapas certinhas aí, beleza, rapaziada? Então eu vou tá deixando o vídeo por aqui, mano Se você gostou, não esquece Deixa o likezão aí Se inscreva no canal, rapaziada Tamo junto aí naquele jeitasta É nóis, até o próximo vídeo Falou? Fui!